Música Oi, pessoal, aqui é a Miss Tinguina Boa, pessoal, sou o Sercase Fala, rapaziada, beleza? O Wolf aqui E como é que é, pessoal? Aqui falou o Nioble E pessoal, a gente vai fazer aqui um cubão de Lucky Block Né, eu tô na cor mais linda do mundo E... Não, 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 eu tô na cor que parece um cocó verde Eu tô na cor mais bonita Mano, não, 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 não Tá o Nioble a dizer que tá com a cor mais bonita Olha pra aquela bosta Olha pra sua, Cassio A minha cor é mais linda, mano Repara bem nisso, olha aqui azul A minha é mais bonita Vais dizer que a minha não parece um, sei lá, um... Um porquinho Um ranho Um ranho Um ranho parece um ranho Vai, explica Explica Porquê que eu tenho que explicar? Vai, português Tá, então estamos aqui num cubão, pessoal E nós vamos ter que partir as nossas Lucky Blocks Vamos ter que nos equipar Vamos ter que partir madeira Para poder fazer outras armaduras E outras armas Armaduras não, armas E depois matar-nos Ver quem é o vencedor Eu tô vendo isso aí O Wolf tá a chitar, mano O Wolf tá a chitar, mano Eu conheço o Wolf, mano Olha, então vai A gente tem um tempinho para abrir os Lux Depois É É Então bora lá Bora 3, 2, 1 E vai Já tô abrindo Ah, não Eu abri um Lucky Blocks e uma... What? Ah, não, 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 não Ai, Jesus Meu Deus do céu Peraí que eu vou fazer esse pompoint aqui Vai, filho Nossa, eu dei dificulti 9 Não dei dificulti 0 Ah, eu também vou fazer Dificulti 9 Dificulti 9 Oh, os meus Lucky não tão vindo nada Mano, me enviaram... Os dois primeiros Lucky Blocks que eu abri Veio Terra Sério? Ai, não Nossa, eu tô muito lagada Não tem noção Sério? Tás lagada? Ai, não Eu me abri uns 20 Lucky, sabe? Daí a Ahn não tá vindo nada De repente explodiu tudo Isso pra mim é choro, isso Mano, eu tô com meio coração de vida, meu Eu tô com meio coração de vida Cadê meu diamante? Eu roubei O que foi, português? Nada, nada Que eu morri aqui Feito bosta Ai, pronto Ai, o que é que eu abri? Ai, o que é que eu abri? Ah, foge, foge, foge Eu tenho muita dança Sério, eu tenho muita dança Opa, tô bem É que Só fica aí, vai Cooper Tá, vou vir pro lado de casa Mano, o que é que eu tô fazendo? Mano, o que é que eu tô fazendo da minha vida aqui? Ah, mano, eu acho que eu tô bem Mano, eu não sei o que é que eu tô partindo O que é que eu não tô partindo Eu não sei nada, mano Eu tô é lagada Eu tô lagado agora, mano Eu morri e laguei Já me lixei Também eu, mano Ah, não Ah, eu perdi um vidro do totem Droga Lagou Lagou Opa, 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 opa Tá droppando Tá droppando Tá droppando A mina tá droppando, mano A mina droppou tudo já Aqui não tá abrindo nem a mesa de trabalho Droppou tudo aqui já Aqui tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Vai, abre Ai, ai O que é isto? É aqui, ó Calma Não, não, não Não, não Ah, mano, eu vou passar quatro horas agora pra deslagar, mano Não, pelo amor deus Faça um difficulty zero, rápido Por favor Pra mim é choro Olha, a mina deslagou agora aqui, mano Fizeram um difficulty zero? Uhum Não Eu coloquei Pronto, ok, obrigado Ai Ah, mano, eu tô muito lagado, mano Tô mais ou menos Tô mais ou menos Eu tô muito lagado, mano Não Por favor, não quero morrer Eu tô muito lagadaço Isso é choro, né? É choro mesmo É choro mesmo Mano, eu não consigo abrir, mano Não, não, não Pronto Ok, eu tô quase Eu tô quase conseguindo deslagar aqui Já tenho a minha crafting tablet Ah, mano Já vou ficar bem equipadinho agora Já vou ficar bem equipada agora Mais ou menos Vou ficar sim Mais ou menos, né? Vou ficar sim Mano Vou morrer, né? Tipo, morri Morri, laguei Mano, eu nem consegui tá respondo Mano, matou Já morre ainda, hein? Realmente é um jogo da sorte Porque, né? É, é É mesmo Ai, não Wither não, não Wither não Tira isso Wither, Bob Não sei como o meu totem ainda, velho Caso, ele tá droppando aí, mano? É que ele tá droppando, mano Eu tô fazendo tudo já aqui Bem tranquilo Bem tranquilidade Bem favorável Não, é que enquanto a pessoa não morre, né? Bem favorável Bem favorável Enquanto não morre, tudo de boa Mano, eu gostava de encontrar a Enderprals, não sei, digo eu É mesmo, é? É mesmo, é? Igual, mano Parabéns Ah, mano 60 diamantes por uma terra-vila, gente Não tem sacanagem com a minha cara, né? Ah, mano Ai, ai Outra vez! Opa Outra vez! Mano, tipo, eu quebro e morro, mano Eu tô achando que eu vou... Não, não, não Não, não Não Eu tô achando o quê? Eu vou morrer pro ovo Pra que pra mim? Tô triste, mano Tô lagado Ai Pra que eu deu medo? Ai De mim? Parar de queimar É Por que de mim? Porque assim... Ai, não! Um Gash trocou! Que isso? Que isso? Tem um Gash aqui Peraí, calma Que eu tenho que ver o que que tá bom aqui, meu Ó, esta é boa Eu tenho que ver se não lago, mano Alguém pode tirar o Gash? Ah, mano, eu vou morrer outra vez Ele faz o quê? Walfe! Oi Tira o Gash Ah, ok Eu tenho que ser eu Eu não ouvi Ah, mano, morri outra vez, mano Oh, mano, eu não consigo, mano Time 70 Time 70 Pronto Bem melhor Ok Deixa-me cá ver, então ai 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 alguma coisa aqui por favor ah mano morri ah vou passar quatro horas agora pelo amor de deus nossa não é para eu ficar por aqui pelo amor de deus mano não sei se é bom isso é bom isso é muito bom pelo amor gente é não tá vindo aqui ó não vai te lixar tu sai daqui cara tu não ligaste uma tnt na minha massa para destruir o meu totem isso não vale mano não chores mano não isso não vale viu filho da mãe mas as regras isso filho da mãe espera que foi que ele fez colocou tenetina no totem e é tipo eu tô muito lagado mano eu tô muito lagado também eu tô destravando mano que o filho da mãe mano tu não fizeste isso a sério eu não fizeste isso o homem eu sou muito desse eu queria saber como é que tu vieste para aqui passando pelo nioblo né porque meu deus do céu existe uma coisa chamada enderpril vai vai a um bom 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 não bom 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 não tem lá no bom não tem lá no bom nunca teve um lado bom né eu não ia estar rindo na hora de saber morri na linha também gostava de saber o que é que mas eu não consigo matar a miss por que eu to lagado porque eu to com pena por isso que eu não parti tudo ah não, ah não ah meu tot eu tenho que explodir meu tot a miss ta parada aqui mas eu não posso morrer eu já saí sem eu já saí sem cal mano só saí esta bosta também meu deus ah estou muito lagada já podia voltar né deixa eu ver o que que é isto já pode voltar que bosta mano que bosta mano porque que ninguém ta a falar nada mano porque que eu vi aqui uma miss pinguina chegar na minha base mano a miss só me deixou tipo em baixo uns vidros e a minha coisa eu to lagado tipo eu to muito lagado foi tanta coisa rápida o bolo ta se batando ninguém te mandou pra aqui ninguém vem a menos que eu esteja lagado é a única forma de virem ah minha eu tava quase quebrando o seu atosídeo eu to te batendo mas tipo eu to lagado não ta te batendo não ah mano ah mano que filha da mãe de pobres mano que filha da mãe ninguém vem pra minha base to lagado e eu acaba eu to lagado ta todo mundo eu to de boa agora eu spawnei e to muito lagado eu to de boa tu tas de boa porque tu és filho da mãe eu to de boa porque tu és filho da mãe eu to de boa porque não posso não força o não força as barras eu to de boa o que eu precisava o que eu precisava não não isso agora não isso agora não isso agora não vai no que bloco abre não boa meu deus mano pete uma hora pra morrer vai e volta abre no que bloco do que bloco oh boa boa oi ô mano 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 o que fechou eu fazer mano oque fechou você o que foi isso eu não posso morrer a foca lagado mano wie i v Eu vou sair, eu vou sair, eu juro, 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 não mato, não mato Por favor, deixa eu sair com o Ender Ah, mano, mentira que eu... Mentira, o ovo, mano Mano, o ovo me deixa, o ovo Foi GG? E eu vou partir aqui o ovo, adeus o ovo Né, tipo... Vai, eu te dou cobertura, eu te dou cobertura Parta, 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 parta Parta, parta, parta Bota o ovo, bota o ovo Aproveita Cássio, vai com os dois, Cássio Vai indo Cássio, já não tem nada Aproveitar, eu vou partir agora aqui, peraí Vai, 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 vai agora, vai agora Isso, isso, isso Vai, 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 para, para Não tô, eu não tô a deixar aqui Vai, 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 que droga Agora, para, para, para Nossa, que droga Tava quase... Ai, foi mal Tava quase Mano O ovo já foi O ovo já foi Eu quebrei? O ovo morreu? O ovo morreu? O que é isso aqui? Mano Você não fez nada português? Claro que eu fiz Não, 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 não Isso não vale Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não tem bloco, mano Pera, pera, pera Boa Peraí Espaço Ei, pera, eu tô muito malgada Mano, não, não interessa Eu só ligo pro caso agora Vai caso, ganha de todo mundo Tô indo Tô indo Tô indo Tô ligado, mano Tô ligado, mano Tô ligado, mano Mano, eu tô ligado, mano Vai caso que é, Davi, nunca te pedi nada Não Eu tô vendo o vendedor pelo aqui 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 Ó a briga dos namorados aqui Adeus, Casio Não, 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 não Matou, matou, matou Vai caso, vai português Meu Deus, mano Peraí Calma Pera o dia que é a ilha dele aqui Vai caso, nunca te pedi nada Calma Calma Nossa, eu tô muito malgada, sem noção Peraí Peraí Calma Ah, mentira, mano Dois Três Quatro E a GG Casio ganhou, mano Não sei se não tem noção de que eu vou preparar Tipo, não sei como, mas eu vou preparar do outro lado Eu não quero saber, você e o Neuroví era contra mim Eu não quero saber de você E sete ouro Mas é que eu vou preparar, mano Tipo, eu joguei a Ender lá pra tua ilha, sabe? Só que eu tava tão malgada que eu acho que eu joguei pro outro lado Ai, eu fui parar lá no arenito, sabe? Ai, eu fui parar lá no arenito, sabe? Ai, eu fui parar lá no arenito, sabe? Olha, olha Olha, isto Isto ajudou-me a ganhar Tchau É mesmo, não é? Era isso? É mesmo, não é? Se eu fosse o Wolf, eu não ganhava Ô, Wolf Isso é choro, é? Isso é choro Isso é choro? Ô, caralho Não Isso é muito de choro Tá vendo, Neon? Chorão, Wolf, chorão Abre tudo, look and block, abre, look and block Abre O Wolf perdeu e foi dar Ender no caso ganhar Isso é choro Óbvio, né? Óbvio Ai, caralho, vocês pararam por rir Isso é choro Isso é choro Olha só Mas, gente, o nosso vídeo vai ficar por aqui O Wolf é muito choro e tal Mas... Foi bem, né? Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostarem, lembrem de ver o vídeo que eu gostei Comentem o que vocês acharam, né, cara? Sim! Comentem o que é que vocês acharam e se querem mais, pessoal, que nós tragamos aqui Traga 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 Meu Deus do céu Se vocês querem que nós... como é que se diz? Não sei Trazemos Tragamos, né? Trazemos Traga Mas não soube bem, mano Tragamos não soube É tipo Se vocês querem que nós gravemos mais Já deu a volta já Se vocês querem que nós gravemos mais cubões do look and block, tá bom? É isso Like, favoritem, comentem Nos dois canais Eu e a Miss gravámos, tá, pessoal? Então me vejam lá Na visita